Atenção para a notícia que acaba de chegar para nós aqui na CNN, morreu hoje aos 98 anos, o estilista Pierre Cardin. A informação foi confirmada pela Academia de Belas Artes da França, então notícia que recém chegou aqui para a gente. O estilista que já estava com quase 100 anos, responsáveis por grandes acontecimentos da moda mundial, fez uma grande história e hoje acaba nos deixando. Pois é, além dessa confirmação da Academia de Artes, ele que foi nascido na Itália, naturalizado francês, foi o renovador da alta costura francesa do pós-guerra. Deu nome a várias gamas de acessórios de moda, a vários produtos. Essa informação também foi confirmada e anunciada pela família de Pierre Cardin. Então, muitas pessoas já devem ter ouvido falar, muitas pessoas já viram o nome de Pierre Cardin ali estampado em muitos acessórios, produtos. E agora, aos 98 anos, vem a informação de que ele morreu. Nós não temos ainda a informação do que teria provocado a morte, né? Ele que já estava chegando aí quase aos 100 anos de idade, nasceu na Itália, mas foi naturalizado na França. O que a gente sabe até agora é que essa informação foi tanto confirmada pela Academia, a gente vê a publicação aí nas redes sociais, mas também uma confirmação às agências de notícia pela família do estilista. Assim que nós tivermos, então, mais informações a respeito da causa da morte de Pierre Cardin, a gente compartilha com vocês aqui na CNN Brasil. Aliás, o secretário-geral da Academia fez uma publicação também dizendo, Uma grande tristeza, igualmente uma grande alegria tê-lo conhecido nesses últimos quatro anos, nesta Academia, onde a sua voz, ouvida e respeitada pelos seus colegas, sempre foi transmitida. Adeus, Senhor! Então, os representantes desse grupo da moda, da qual ele fazia parte também, já começando a fazer as publicações nas redes sociais, logo depois do anúncio da morte de Pierre Cardin, aos 98 anos de idade. Obrigado. Obrigado. Obrigado.